O Canove Faro, um labrador que atuou em diversas operações de detecção de drogas, buscas de pessoas e captura de criminosos, vai ser retirado do operacional do Canil da 5ª SDP. O Canove Faro foi o primogênito do núcleo de operações com cães de pato branco, porém, a partir de hoje, irá atender apenas a parte de relações com a comunidade. O cão será utilizado em demonstrações e em eventos. Além de ajudar a Polícia Civil do Paraná a se aproximar da comunidade por meio da cumplicidade do cão, sendo este dispensado das operações, vale ressaltar que o Canove Faro ajudou em muitas apreensões e foi fundamental na construção dos números apresentados como resultado em 2019. Hoje, o núcleo de operações com cães da 5ª SDP conta com o trabalho de quatro cães, dois pastores, um belga e um labrador.